E agora nós vamos ao comentário de Karina Maralim. Chegou a hora da opinião. É claro que o ponto de partida da Karina não poderia ser outro. Fim de semana de lockdown em Santa Catarina. Boa tarde, Karina. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, o fim de semana de lockdown e quase todos colaboraram. Sempre existem aquelas pessoas que não entendem a pandemia e continuam fazendo festas e aglomerações. Mas, fora essas, a maioria seguiu a orientação do governo. O comércio fechou, bares e restaurantes fecharam, enfim, fizeram a sua parte. O governo do estado, no fim de semana, levou respiradores para o oeste e anunciou 600 milhões em caixa para a compra de leitos na rede particular. Isso tudo é necessário? Sem dúvida. Mas a pergunta é, o que de fato foi planejado nesse um ano de pandemia? A impressão que fica é que os governos, todos eles, agem quando a situação se complica. Pouco se sabe sobre o coronavírus e também já existem dados sobre percentual significativo de morte de pessoas que entram na UTI com a doença. Por que, então, os governos não tomarem atitudes para tentar evitar que essas pessoas precisem de hospital? Testagem em massa da população e tratamento precoce das pessoas com sintomas poderiam ser feitos. Mas é assim, quando se fala em tratamento precoce, muitas pessoas já condenam. Porque não pode, porque não deve. Qual é o problema de uma doença ainda desconhecida? Ao serem detectados os primeiros sintomas, a prefeitura colocar médicos à disposição para tratar já no início e, assim, tentar evitar que essas pessoas precisem de UTI? Por que não investem fortemente nisso? Temos o exemplo da cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, amplamente divulgado na semana passada. Na entrevista que concedeu ao portal R7, o prefeito de Búzios relatou que a fórmula adotada lá é a testagem em massa e o tratamento precoce. E já fez questão de deixar claro que não existe hidroxicloroquina neste protocolo. E essa fórmula lá reduziu drasticamente o número de casos graves na cidade e registrou, no dia 24 de fevereiro, nenhuma internação com a doença no hospital da cidade. Então, eu pergunto, por que não adotar essa fórmula? Por que o foco está somente em abertura de leitos e mais leitos de UTI que custam milhões aos cofres públicos? Ou em mandar fechar tudo provocando prejuízos que talvez sejam irreparáveis à economia? Fica, então, o questionamento para esta segunda-feira. Por hoje é isso. Uma boa tarde a todos e até quarta.